Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe! Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao VIP desta terça-feira. E o Cine Teatro Cuiabá recebeu no último final de semana o espetáculo Don Quixote, dirigido por Maria Ercília Panosso, do Grupo Caroline, e ela mesma foi nossa repórter por um dia. Confere aí. Bom, nesse primeiro momento, vamos entrevistar o produtor do evento, que é o São Panosso. E aí, diga-nos, o que Don Quixote significa para você? É, realmente é um espetáculo importante pra nossa história, de ter realizado já no ano passado e agora estar reapresentando. Um espetáculo de dança muito importante a nível mundial e que a gente conseguiu dar uma linguagem bem agradável para ser apresentado aqui em Cuiabá. O ilustre Don Quixote está presente aqui com a gente também no programa VIP. Luiz Carlos, o que significa, depois de 30 anos de Grupo Caroline, você estar aqui entre nós num papel tão importante? Quando eu me formei, eu precisava fazer alguma coisa pela dança no Brasil. E eu vivia no eixo Rio-São Paulo, onde tudo acontecia e eu queria muito poder expandir. Então, há 30 anos eu vim pra cá e hoje esse trabalho significa o retorno desse investimento. Uma grande felicidade, porque um dia eu acreditei e hoje eu vejo acontecendo. 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 Ana Pereira, professora, coreógrafa, coordenadora da parte infantil juvenil de Don Quixote, nasceu, praticamente cresceu no Grupo Caroline. Então, Ana Carolina, como está para você esse momento, vendo crianças tão lindas presentes? Eu acho que todo espetáculo é uma realização, né? A gente fica muito feliz de poder dar isso para as crianças, de colocá-las em palco, de elas se realizarem com bailarinas, não só dentro de sala de aula. Acho que os pais ficam mais na expectativa do que os filhos, né? Mas eu estou gostando muito, eles estão muito receptivos, né? Elogiaram muito já, a gente teve uma apresentação a primeira, elogiaram muito, então acho que eles estão gostando muito. E hoje eu vejo! E hoje eu vejo! E hoje eu vejo! Para Macross, é um grande orgulho receber um jovem tão talentoso como Alisson Rocha, um menino que começou a dança aos 6 anos de idade. Participou de um projeto muito importante, Dançar a Vida, e hoje encontra-se em palcos internacionais. E aí, Alisson, como é Don Quixote para você? Como é estar em Cuiabá para você? Ah, é uma experiência maravilhosa, né? Conhecer a cidade que eu nunca conheci, saber dessa cultura, e principalmente como que é feita a dança aqui, como que é ensinado, como é passado. E fazer um espetáculo como Don Quixote, numa terra dessa, quente, com todas as crianças querendo ver você. A gente, às vezes, está em cena, e a gente está escutando ali na coxia aquele murmurinho, as crianças querem ver, elas querem um espacinho para poder ver. Isso tudo é muito gostoso. Olha, o espetáculo Don Quixote, que nós estamos mostrando hoje aqui no VIP, irá também, dentro em breve, para a Primavera do Leste. Atenção, Primavera. No próximo bloco, Maria Cília continua mostrando mais um pouquinho do espetáculo para vocês. Fica aí. Oi, galera, eu sou a Luísa Posse, e eu estou aqui para dizer que quem é VIP passa por aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bem, estamos de volta com o programa VIP hoje. A Maria Cília, que dirige o Grupo Caroline, está mostrando para vocês um pouquinho do que foi o espetáculo Don Quixote, apresentado no Cine Teatro Cuiabá, neste último final de semana. Confere aí. Júlia Astori, bailarina convidada para Don Quixote do Rio de Janeiro. Da medicina para a dança, essa jovem ontem realmente nos surpreendeu. Como é isso para você? Para mim significa realmente superação, porque eu tive que fazer uma escolha difícil, mas que o meu sonho foi maior, o meu sonho em ser bailarina foi maior, então eu optei e larguei mesmo, larguei tudo para realmente viver esse sonho que é estar no palco, que é o que eu mais gosto de fazer. O Don Quixote está sendo um espetáculo fabuloso, que está acrescentando para Cuiabá mais arte, mais educação, mais entretenimento e um ramo das artes que eu acho pouco divulgado, mas que merece um espaço nessa cidade, em qualquer lugar do mundo, que é o balé. E está sendo tudo muito, muito, muito prazeroso. Daniela Machinello, está há 4, 5 anos, professora, bailarina, estudante no Grupo Caroline, está aqui para falar um pouco sobre a experiência dela com o Mercedes. É uma experiência muito boa e nova para mim, que é um papel muito forte, que precisa muito da dedicação e competência de quem está participando e de quem está atuando no papel, além da técnica e da disciplina do balé clássico. A CIDADE NO BRASIL Minha energia é muito boa, ficar junto dessas pessoas. Eu acho muito gostoso participar dessa cena com pessoas importantes. Eu acho uma delícia. O que vocês pensam sobre o estudo do balé clássico? O que isso significa para vocês? Significa técnica, significa força, significa disciplina, tudo isso e muito mais. O que vocês pensam sobre o estudo do balé clássico? E dezembro com uma grande novidade do balé clássico mundial. Muito obrigada! Adorei estar aqui com vocês. Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, você curtiu aí um pouquinho do espetáculo Don Quixote e também a Maria Ercília Panosso como repórter por um dia aqui do programa VIP. É você de casa, obrigado pela sua audiência e até amanhã aqui pela Record, canal 10 a 1 e 10 da tarde. Até lá, tchau! Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você! É no Origami Buffet, 36274080. Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. E cliquevoe.com, quer voar? Cliquevoe!